Maria Rosa Na doce esperança da felicidade Passam-se os anos rápidos e leves E os desenganos surgiram breves E ingênua e pura não resiste A desventura tem que cair Hoje a ditosa Maria Rosa passa a rir Tem cedas caras, tem joias raras, mas já não sonha No bar sentada, porque a serrata não se adivinha Porque cuidados, olhos magoados, chora sozinha Maria Rosa gira dançando Leve e airosa, como voando Ergo uma taça, bebe contente Diz uma graça, ri toda a gente Já à madrugada vem a tristeza E desolada, senta-se à mesa Vai-se o encanto, desde essa hora E enquanto eu canto, sinto que chora Hoje a ditosa Maria Rosa passa a rir Tem cedas caras, tem joias raras, mas já não sonha No bar sentada, porque a serrata não se adivinha Porque cuidados, olhos magoados, chora sozinha No bar sentada, porque a serrata não se adivinha Porque cuidados, olhos magoados, chora sozinha Não se adivinha